Mãe, só você não viu que era Faldomiro, tá? Eu também não vi. Ah, mas é o problema de cegueira da senhora, senhora. Fala direita com ela. Você tá aproveitando pra enganar sua mãe. Enganar minha mãe o quê? Isso aí é sonsa, entendeu? Me renegou a vida inteira com o negócio da beta engenharia. Já tinha me renegado antes, agora vem querer... Passar perna aqui na pensão. Olha aqui, garoto. Não tá acostumado pra dar na sua cara, hein? Que isso? Não briga, pelo amor de Deus. Não vamos brigar. Aqui. Mãe e filho, vamos pedir desculpa um pro outro. Ai, que saco. Que saco, nada. Vamos pedir perdão agora. Eu não vou pedir perdão nenhum. Olha aqui, Valdo. É Valdo, né, Tenora? É, claro. Valdomiro, meu filho. Eu percebi desde o começo do episódio que era você. Não é que, Chico? Você tá falando sério? Eu tô, Valdomiro. Gente... É o meu coração de mãe não se engana. Você me reconheceu? Eu reconheci, claro, meu amor. Como é que eu não reconheci o meu filho? Bota uma música aí, então, gente. Você me reconheceu, mãe? Jura? Eu... Pode aumentar um pouquinho? Você jura? Eu juro. Você jura? Eu juro, meu filho. Você jura mesmo? Eu juro, caralho. Tá maluco? Porra, braço! E o que você vem fazer aqui? Como é que eu não me fazer aqui? Eu me fazer aqui, Valdomiro, porque eu estou com problemas financeiros. Eu não tenho um puto de dinheiro, Valdomiro. Você sabe que eu gosto muito de dinheiro, mas eu só sei gastar. Agora, ganhar, não peguei a mãe ainda. Teve a quem puxar, né? Eu não tenho um... Eu não tenho um...